Música O sentimento hoje é de libertador Nessa quarta-feira Começa uma nova era na minha vida E pra me ajudar na empreitada de hoje Eu vou ajudar a minha filha mais nova Que tá aqui, ó Montando já os móveis Que nós vamos colocar aqui Junto com o meu marido Com certeza vai estar tudo organizado Depois, comadre Música Olá, foi pausa pro cafezinho Isso não vai terminar hoje não, meu Não, é estudando Estudando você e a Helga aí, né? Música 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 Como foi difícil chegar até esse momento Desde junho Eu comecei numa batalha Firme com meu esposo A nossa empreitada hoje começou Era umas sete da manhã Retirando toda essa bagunça Que você vai ver Que o negócio aqui, ó Teve trabalho, tá? É a nossa matilha do meio Dei voltar Pra que a gente consiga terminar isso O mais rápido possível Então o que você vai fazer aí? Clica aí gostei, comentar, compartilhar Porque hoje o negócio vai ter que sair Assiste o vídeo até o fim Pra você entender Ou me defender Ou me criticar Me chamando de acumulador O que você acha aí? Será que realmente Eu tenho muita coisa? Ou será que eu tenho Somente aquilo que eu necessito, hein? Eu não sei, eu tô confuso Mas eu tive um sentimento Meio ruim hoje, comadre Primeiro era pra decidir Onde, que quarto Que eu faria O closet 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 Olha, tá aí que na frescura essa história de se sentir acumuladora não é uma coisa que dói dentro da gente, tá? E todos os lugares da casa que a gente iria, ou iria atrapalhar uma coisa, iria atrapalhar outra, ou não caberia. E me sentindo que eu estava sendo demais ou acumulando coisas demais, eu resolvi conversar com a minha filha mais velha. Já que ela vive no minimalismo, ela é vegana, ela tem todo um estilo de vida diferente do meu. E conversando muito com ela, ela me fez entender que sim, eu não sou tão acumuladora, e que acumuladora sim é uma doença muito séria e que precisa ser tratada. Mas talvez eu compro algumas coisas que realmente eu não precise. Por exemplo, maquiagem foi a primeira coisa que ela me ensinou a comprar. Hoje em dia, eu compro bases simplesmente as que eu preciso. Aqui eu tenho uma base do tom mais escura, a base mais clara, e uma do tom média. Com cobertura, base com cobertura leve, uma cobertura maior, caso eu venha a precisar. Antigamente, essa bancada aqui de maquiagem era maquiagem para todos os lados. Diminuí também nos batons. Nesse canto aqui, ó, ficava três telas de computadores grandes, assim, com mais a minha bancada. Mas sim, então o escritório é primordial porque eu trabalho. Eu preciso de ter meus computadores organizados. Mas tudo eu close junto aqui não daria certo. Já que também eu montei esse cenário aqui, ó, com algumas roupas que eu uso para gravar vídeo para você. Aqui abaixo tem os cabidos que eu comprei, já tem uns dois, três meses que estão esperando. Alguns sapatos embaixo. E esse pequeno cômodo me fez me sentir pessimamente péssima. Minhas bolsas caras, roupas que, com a qualidade mais elevada ou com preço mais elevado, não ficam aqui. Ficam num outro closet, num outro armário que eu tenho. E a partir de hoje, nós vamos transformar esse cantinho aqui, onde somente o meu closet... O meu talvez seria egoísmo falar isso, o nosso, porque você vai visitar aqui. E nessa quarta-feira, eu e meu esposo vamos retirar tudo daqui e vamos começar a preparar. E nesse exato momento, eu vou compartilhar com você um pedacinho que nós vamos fazer aqui, para que eu pudesse me libertar. Daí, comadre, com certeza você chegou a se perguntar. Mas não estou vendo tão exagero, não. Coenta. Nós já tiramos coisas daqui dentro. Vem comigo para você ver o que eu tirei e olhei e percebi que eu não preciso mais. Clique em gostei, comente, compartilhe, tá? Vem cá. Eu sei que você viu aquilo tudo lá e não achou muita coisa, não, tá? Agora, olha como está. Era complicado. Essas luzes aqui, essa câmera, esse tripé, ficava tudo lá, tá? Olha só o tamanho dessa tela de computador. Também ficava lá para eu trabalhar, mas essa daqui, que eu estou editando o vídeo aqui. E todas essas coisas que estão aqui no chão. Essas coisas aqui, ó, a gente já está preparadas para levar lá para a Cruz Vermelha, tá? Agora, esses armários que estão aqui, você só vai ver depois que o closet estiver montado, tá? E nessa, ó, está vendo? Mais uma tela de computador aqui. E nessa sala aqui é onde que vai ser o futuro escritório meu e do Olaf. Então, nós vamos ter um escritório aqui e um quarto de visitas. Agora, deixa eu editar esse vídeo. E agora, o desafio de hoje é colocar esses móveis aqui em pé. Tem móvel aqui no chão. Tem móvel aqui no cantinho, ó. Tudo isso aqui vai ser montado, ó. Nós compramos todos esses móveis lá no IKEA, nas lojas IKEA. E, ó, já vai relevando a bagunça aí, comadre. Não tem condições não, tá? E claro que eu, mas meu esposo, nós não vamos fazer isso sozinha, né? Nós temos a nossa ajuda da nossa filha, que ama fazer esses trabalhos manuais. Carpinteiro, pedreiro. Ela ajuda, ela vem hoje aqui para casa para a gente poder terminar isso. Elga vai terminar isso hoje, não vai? Sim. Bom, e esse é o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Não esqueça mesmo de clicar em gostei, de comentar, de participar. Lembrando que a gente está aqui todos os dias. A gente está aqui. E pretendo, assim, voltar hoje mostrando como foi o nosso resultado, tá? Curte, comenta, compartilha. Que aí a gente volta hoje. Um beijo e até mais tarde, comadre. Um beijo e até mais tarde, comadre. Legenda Adriana Zanotto